. 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 2019 seja em tudo melhor que o de 2018, que consigam realizar os vossos sonhos e etc. Em segundo lugar quero agradecer a todos aqueles subscritores que me contactaram por mensagem privada através do Facebook ou do Instagram a perguntar se estava tudo bem e o porquê do meu desaparecimento e blá 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 e pá esse carinho é sempre bem vindo e quero vos agradecer a todos por esse carinho a todos os que contactaram como é lógico é sempre bom sentir esse carinho e às vezes quando nós estamos um pouco em baixo esse carinho faz com que nós tenhamos um pouco de motivação para voltar a filmar e para voltar a editar digamos assim e em terceiro lugar vamos ao tema que realmente interessa que é o porquê, não é, o porquê do meu desaparecimento. Ora bem, desde o verão até agora portanto desde Junho quando fui fazer Nacional 2 que foram os últimos vídeos que saíram até ao momento muita coisa mudou na minha vida pessoal, como é lógico, eu não deixei de andar de moto simplesmente deixei de filmar e de editar. O porquê? Em primeiro lugar como todos sabem aqueles que me seguem mais arduamente, fui pai novamente em Janeiro e como tal quando acaba a licença de maternidade da mãe ela começa a trabalhar e sobra mais para nós pais, não é, nós trabalhamos por turnos, nós decidimos como na primeira filha com este decidimos a mesma coisa que é não pule logo no infantário, acho que eles são pequenos demais para pule logo no infantário com seis meses, não é, e então não está no infantário, ou seja quando eu não estou a trabalhar estou em casa estou com ele e uma criança para quem já é pai não é fácil estar em frente a um computador durante 3 ou 4 horas de editar um filme, um vídeo não é, e não dar atenção à criança é impossível, portanto tem de lhe dar atenção, pronto, em casa, editar vídeos em casa é praticamente impossível. Depois, no trabalho, ora bem, infelizmente eu fui obrigado a mudar de profissão, a mudar de trabalho, a mudar toda a minha vida profissional, ok? Como eu já calculava, derivado aos problemas que tive e tenho no ombro por causa do acidente, eu já calculava que não ia conseguir fazer parte do trabalho em si e a verdade é que os meus medos foram para a frente e aconteceu, aconteceu que tive que chegar a um ponto em que tive de chegar a acordo com a empresa, porque se eu me despedisse também ficava sem nada e se eles me despedissem também não era muito bom para a empresa e também não era bom para mim, não é, e acho que ninguém gosta de ser despedido e então em conversações com a empresa tivemos que chegar a um acordo, como é óbvio, e pá, pagaram-me aquilo que deviam ir bem mais, pagaram-me quase em dobro daquilo que deviam ter pago, portanto não foi uma saída má, mas na cabeça, acidente, outros problemas familiares, tudo a correr, perder o trabalho, pá, tudo isso desmotiva, desmotiva-nos, manda-nos um pouco abaixo e praticamente foi e foi o que me aconteceu, fui um pouco abaixo, entretanto já arranjei trabalho, não é, estou a trabalhar outra vez, isto quando somos bons, somos bons, isto quando a malta é boa, trabalho na falta, pois é, quando saí da outra empresa pensava eu que ia estar uns tempos no desemprego, a curtir umas férias, mas a verdade é que não, tive apenas 15 dias, ao fim de 15 dias apareceu-me uma proposta de trabalho, numa área completamente diferente da que eu trabalhava, não é, agora que já saí de lá, agora que já saí da empresa posso dizer aquilo que fazia, mas isso fica para um próximo vídeo, ok, para um próximo vídeo, mas troquei completamente a área, agora estou a trabalhar numa empresa para a área para a qual estudei, que é a Engenharia Mecânica, nunca tinha trabalhado na área, não é, da Engenharia Mecânica, agora estou a trabalhar numa empresa de Engenharia Mecânica, de manutenções, etc, etc, e pronto, financeiramente mudou, 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 não posso dizer que está igual, mas mudou, mudou financeiramente, para menos, mudou para baixo, o que não é bom, não é nada bom, mas por outro lado, ando com menos estresse, ando com mais tempo livre, porque aqui tenho horário de entrada e de sair do outro lado, não tenho, do outro lado era com isenção horária, e, epá, não levo trabalho para casa, assim que sai de lá, acabou-se o trabalho, não tenho que pensar em mais nada, e lá do outro lado levava, tinha telefone de serviço, tinha tudo, tinha email, tinha tudo em casa, tinha estar a trabalhar em casa, isso agora acabou, tenho mais tempo para a família, o que é bom. pronto, isto tudo depois para vos dizer, que também, se do outro lado, tinha alguns momentos mortos, e podia levar para lá o computador, e editar os vídeos no escritório, no trabalho, neste novo trabalho, também tenho um escritório, não é, também tenho um escritório onde passa algum tempo, também tenho os momentos mortos, a diferença é que não estou lá sozinho, e não estando sozinho, não me sinto à vontade também, estar lá a editar um vídeo com os colegas a olharem para mim, não é, não me sinto ainda à vontade, talvez mais para a frente, quando me integrar melhor na empresa, depois entrei na empresa há 6 meses, faz neste momento 6 meses, com tal, pronto, ainda não estou integrado a 100%, e é isso pessoal, é uma criança em casa, um trabalho novo, que pronto, é daquelas coisas, foi mais um presente que eu recebi do acidente, e pronto, e é isso, e depois isso tudo vai-nos, como eu estava a dizer há bocado, vai-nos jogando um pouco abaixo, e vai-nos tirando um bocado, não digo ficar deprimido, não cheguei a ficar deprimido, mas, é pá, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa muito positiva, e mesmo quando acontecem coisas más, tento sempre ver o lado bom do mal, percebem? Pronto, quem me conhece sabe que eu sou assim, mas, chega uma altura que tanta coisa má a acontecer ao mesmo tempo, que me joga um pouco abaixo, e a parte de ter ficado sem trabalho, a mim, custou-me um bocado, já lá estava há cerca de 12 anos naquela empresa, a fazer aquele trabalho que eu gostava bastante, gostava muito daquilo que fazia, e, é pá, pronto, e uma pessoa vai um bocadinho abaixo, não é? Não é fácil, não é fácil, e por sempre não, as mensagens do malta a pedir vídeos e a pedir a Luís, o que é que se passa, a hora, onde já estou, como é que é, e não sei o quê, e pá, fazem-nos levantar um pouco e, é pá, olha, olha lá, a próxima vez que for andar de moto, vou levar as máquinas e vou filmar. E, depois, o editar, é pá, o editar logo tenta arranjar-se um tempinho, uma edição rápida, sem muita mariquice, que é para não vá muito tempo, sem muitos cortes e sem muita edição, porque a edição leva muito tempo. Mas se uma pessoa não fizer muita edição, pronto, olha, é um vídeo rápido, apenas para explicar o que é que aconteceu, pronto, o porquê. Mais uma vez, obrigado a todos aqueles, todos aqueles que mandaram mensagens, não vou falar nomes, não interessa, porque muitos deles não são motovloggers, são mesmo só seguidores, e pronto. Muito obrigado, é graças a vocês, I'm back! Grande abraço, até ao próximo vídeo, fui!